Olá amigos do nosso canal Questione-se, tudo bem pessoal? Eu espero que bem, excelente início de tarde a todos vocês, eu espero que essa semana também seja muito abençoada, né? Pessoal, nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês, eu acredito que é a indignação de todos nós, né? Mas eu quero compartilhar com vocês até uma matéria que foi publicada lá no Jornal da Cidade Online, onde mostra um relato, um sofrimento de uma pessoa, de uma senhora com problemas de saúde que foi presa naquele fatídico dia 8 de janeiro, né? E aí eu quero mostrar algumas coisas para vocês durante esse vídeo e eu peço a você que fique até o final. Você possa compartilhar esse relato, você possa deixar a sua opinião, tá bom? Então, se você não é inscrito aqui no canal, peço a você que se inscreva, ative as notificações, que é muito importante, né? Você vê que o canal aí, o engajamento caiu bastante, né gente? Porque falamos desses assuntos, né? Infelizmente a gente paga um preço aí, mas vamos continuando com fé em Deus, então peço a você que possa comentar, dar o like, compartilhar, né? Para poder ajudar aí o canal, tá bom? Vamos lá? Olha só pessoal, eu quando li essa matéria hoje, eu digo a vocês assim, né? A indignação toma conta do meu coração, eu me lembro de muitas coisas, me lembro de muitas situações, me lembro de tanta esperança que muitos tinham, né? Em determinadas situações, verde olivas, né? E etc. E de repente, tudo isso aconteceu e aí quando vemos um relato de um general dentro do congresso, ele bate no peito e chama pessoas de fanáticos em transe e que, né? Essas pessoas, né? Que seriam fanáticos em transe, ele bateu no peito e disse, né? Prendemos mais de mil. Olha, eu quero deixar aqui bem claro, desde que tudo aconteceu, até antes, muitos de nós avisávamos sobre ciladas que poderiam estar sendo preparadas, etc. Até para tirar qualquer legitimidade de um movimento que estava ali, onde o povo estava acampado em quartéis. Então, muitas cabeças deviam pensar assim, né? Como acabar com isso, né? Então, precisa de um motivo. E o motivo aconteceu no dia 8. Eu fiz um vídeo recentemente mostrando que tinham até, já é provado que tinham infiltrados. E infiltrados conduziram muitas pessoas também a cometer esses atos. Então, desde o início, nós condenamos esse ato, né? Esse ato de quebrar a violência nunca teve isso, né? Do nosso lado, do pessoal que foi em manifestações, etc. Deixava até o local onde se manifestavam limpo. As pessoas acamparam ali em frente de quartéis com esperanças, entre várias delas, né? E aí, pessoas que estavam ali, que não fizeram nada, acabaram entrando no mesmo balaio, vamos dizer assim, né? Daqueles criminosos, daqueles que realmente quebraram, fizeram um monte de coisa, né? E aí, essas pessoas pagaram o preço. E são essas pessoas que, desde o início, nós avisamos e falamos Olha, tem pessoas inocentes, tem muitas pessoas inocentes lá no meio, que estão sofrendo que não fizeram nada. Olha, como é o caso desta senhora aqui, ó, que segundo ela, ela não fez nada. Preste atenção, ó. Olha o relato aqui, gente. Ela diz assim, ó. Fiquei 52 dias presa em Brasília por manifestar o meu patriotismo. Agora estou com tornozeleira. Meu nome é Tereza e moro na Suíça, em Zurique, há 10 anos, onde sou capelã e pastora da Igreja Evangelica Nova Aliança. Tenho um filho de 17 anos e marido que não vejo desde o ano passado. Eles ficaram na Suíça e não posso voltar para lá até que o STF autorize. Ela diz, já moro há 25 anos no exterior. Antes de ir para a Suíça, morei em Portugal. Desde o dia 9 de janeiro, sinto que a minha vida foi roubada. Primeiro fomos levados para o ginásio de esportes, depois para o presídio Colmeia. Desde que saí em liberdade provisória, concedida pelo ministro Moraes, Estou em minha cidade natal, na casa de uma amiga, com tornozeleira eletrônica. Não saio de casa depois das 18 horas e fico 24 horas dentro de casa nos finais de semana e feriados. Nem ao menos estive na Praça dos Três Poderes. Olha só o relato dela. Pessoal, como é que uma pessoa assim é cometer qualquer tipo daqueles atos? Por isso, o que nós defendemos desde o início? Aquele que quebrou, que vandalizou, que pague. Nós não compactuamos com isso. Aqueles que incentivaram, que paguem. Aqueles que conduziram a isso, muitos infiltrados, que paguem. Agora, quantas e quantas e quantas pessoas são inocentes que apenas estavam acampadas com esperança. Mas para o general Dutra, não é general. Bateu no peito, prendemos mais de mil com muito orgulho. Pois é. Eu estou no Brasil para resolver alguns assuntos da minha filha, que se arrastaram ao longo do segundo trimestre de 2022. Na minha estada, vi um vídeo de um consenhor daqui da minha cidade natal, que é a cidade de Teófilo Otoni, Minas Gerais. Ele estava na chuva, aos prantos, pedindo para o Brasil não se tornar comunista. Ver aquele senhorzinho me tocou tanto que comecei a ir para o acampamento da minha cidade. Passei quase dois meses indo ao QG, ou TG lá no local, e recebi convite para ir para Brasília, para uma manifestação no dia 9 de janeiro, uma segunda-feira. Me diziam que precisavam de uma pastora, alguém da parte espiritual, e eu fui. O acampamento de Teófilo estava acabando, e eu tinha um desejo particular de conhecer a Igreja das Nações, que fica em nossa capital federal. Pensei em aproveitar o movimento, que só aconteceria na segunda-feira, e sendo possível, iria ainda no domingo visitar a igreja. E olha só, gente, eu não vou ler todo o relato aqui, mas eu quero trazer principalmente esse começo. Presta atenção, ó. Tudo aconteceu muito rápido e sem sentido. A matéria está lá no Jornal da Cidade Online. Nós chegamos de ônibus em Brasília no sábado à noite, dia 7 de janeiro, quando a armadilha já estava sendo montada e nós não percebemos. Nós caímos feito patinhos. No sábado, não fomos para a porta do quartel com ônibus, pois a orientação era para ficarmos na Granja do Torto e só na manhã de domingo ir para o QG. Nos disseram que teria uma reunião na madrugada, quando seria definido como seria a marcha para a Praça dos Três Poderes, e só depois iriam nos explicar como seria. Ficamos meio incomodados com isso, até porque no nosso meio existiam militares da reserva, e um deles inclusive atuou no passado na Guarda Nacional de Lula. Ou seja, tinham uma visão de estratégia, e ele falou que aquilo não estava cheirando bem. De qualquer forma, estávamos em Brasília, e de sábado para domingo, dormimos no ônibus. No domingo de manhã fomos ao QG, e lá procuramos uma tenda e ficamos dentro de uma no estado do Pará. Do estado do Pará, né? Devia ser em torno de 10 horas da manhã, quando conseguimos nos ajeitar, e já tinha um bom movimento de pessoa, com cozinheira providenciando alimentação, gente conhecida. Não demorou muito, e o nosso motorista nos ligou, comunicando que a Polícia Federal prendera todos os ônibus. Olha aí. Nos disse para darmos um jeito de buscar as coisas que estavam dentro do ônibus. Na mesma hora, começou a chegar muita gente, chamando para descer para a Praça dos Três Poderes, antecipando o ato de segunda-feira. Eu falei que não estava certo, até porque muita gente ainda estava na estrada. De Teófilo Ottoni, por exemplo, tinha um ônibus que rodaria a noite inteira para chegar na manhã de segunda. E aqui, ó. Vamos, vamos, vamos. E o pessoal foi. Eu fiquei, porque não tinha como chegar de carro, eram 8 quilômetros de caminhada. Como tenho muitas comorbidades, era impossível fazer esse percurso a pé. Além disso, as pessoas estavam saindo do QG com a intenção de passar a noite lá na praça, orando no meio do nada. E eu não teria estrutura física para suportar. E aí ela faz todo o relato aqui, né, da invasão, das pessoas que acabaram entrando e tal. E aí, o que aconteceu, né? Virou até negociador ali e tal. O que aconteceu, gente? Acabou ela também sendo presa, né? Ali, naquele fatídico dia 8. Presa e, assim como ela alega, sem ter feito nada. E aí, quantos não foram assim também? Presos, sem ter feito nada. E essas pessoas, muito chamadas de extremistas. Enquanto isso, o governo democrático, o que acontece? Recebe, por exemplo, Nicolás Maduro, que todo mundo sabe, inclusive, as pessoas aí que apoiam este governo, que tá, estão tentando, sabe, encontrar argumentos para falar assim, bom, veja bem, né? Ele é um ditador, mas, né, mas, entende, gente? Então, veja como que é a situação, né? Então, essa mulher, considerada, né, por muitos, uma extremista e tal, que está nos contando o seu relato, que não fez nada e tal, e está com tornozeleira, não pode voltar para o país onde reside, vê se sua família tem doenças graves, enquanto isso, o Brasil recebe de braços abertos, inclusive, com militares sorrindo, generais sorrindo, recebendo um ditador que tem um prêmio por sua captura de 15 milhões de dólares dados pelos Estados Unidos, né? com várias acusações de crimes, inclusive crimes contra a humanidade. Então, é de revoltar ou não é? Então, esses, né, que juraram defender a pátria, né? Braço forte, mão amiga. Vou mostrar um poema que eu fiz para vocês ali. Eles entregaram, sem ao menos fazer assim, ó, uma análise, peraí, vamos ver quem é culpado e quem não é. Tudo bem, isso seria correto. Ó, quem quebrou, quem invadiu, quem fez isso, vocês serão culpados. Isso não é permitido. É isso aí. Ninguém concorda com quebra-quebra. Mas não, entrega a todo mundo. Pessoas que estavam ali falando assim, eles são a última esperança, né? Pois é, agora, prestam continência para um ditador. Pois é. Bom, e aí, nas redes sociais, né, o exército brasileiro, este mesmo que entregou esta senhora e tantos outros, ficam postando, né, lá, braço forte, mão amiga, né, Eu fiz até um poema hoje, no alto da minha indignação, né, com braço forte, preparam a tinta, com a mão amiga, pintam a guia, o povo lamenta e pede socorro, mas o braço e a mão só servem, mas o braço e a mão só servem, além disso, para prestar continência ao ditador venezuelano que tanto lascou com o seu povo, né. Então, eu acredito que, pelo menos isso, acho que ainda temos o direito, né, de ficarmos indignados, né, e aí você vê que a grande mídia, você vê aqui, os caras, eles vão mostrando os dados, né, de Nicolás Maduro no Brasil, eles vão mostrando o que aconteceu na Venezuela, né, olha lá, situação humanitária, aí eles vão romantizando de uma certa forma para tentar falar assim, olha, não é tão grave assim, veja bem, olha, 7 milhões deixaram o país, 6,6 milhões passam fome, né, 4,1% das crianças sofrem desnutrição lá na Venezuela, mas veja bem, né, é o Maduro, o Madurinho, né, agora, agora é um amigo, agora está liberado, né, agora está liberado. Se você for lá no meu Instagram, você vai ver um vídeo que não dá para passar aqui, então acessa aqui, arroba Renato GBBR, veja o vídeo que eu postei, né, do Lula, né, pegando na mão do Maduro, e falando, esse aqui que diziam que era o homem mau, só que, alguém colocou, né, os vídeos da Venezuela e como que o povo é tratado, o que acontece, ali uma pequena demonstração, aí você vai falar assim, misericórdia, né, esse cara que está no Brasil recebendo continências, então, eu nunca vou deixar de ficar indignado com determinadas situações, gente, é difícil se calar perante tanta palhaçada, perante tanta coisa, e perante aqueles que juraram defender a pátria, o seu povo, né, e aí, além de fazer o que fizeram, pegam e recebem um criminoso no Brasil, isso mesmo, bom, e aí, né, Luciano Huck, né, não é só narrativa, diz Huck sobre a ditadura venezuelana, e agora, e aí, o que vocês vão fazer quanto a esse receber, né, até o Nelipe, né, foi um tiro no pé, só que ele fez todo um texto lá, né, pra, ele não consegue admitir, né, que essa proximidade com essas ditaduras e o Brasil voltando a financiar, porque isso vai acontecer, aí ele faz uma analogia com Bolsonaro, ai, porque ele encontrou o príncipe da Arábia, porque ele, ai, ele não consegue, né, é, mostrar, admitir, o que ele ajudou, né, quem ele ajudou, o sistema que ele ajudou, mas o tempo, gente, eu sempre falo isso, eu falo as vezes, muitas vezes em off aqui, é, muitas vezes, é melhor se calar determinado, com determinadas pessoas, determinada situação, e apenas deixar o tempo passar, porque o tempo, ele é uma coisa maravilhosa, né, ele é, ele é demais, né, e ele passa, e ele vai chegar, em cada um, o tempo, né, e vai cobrar, a responsabilidade de cada um, por tudo o que fazem, né, essa é a grande realidade, e aí tem um monte de gente, aí já, ai, estou indignado, mas veja bem, né, o Maduro não é tão mal assim, já estão mudando, mas eu lembro que não podia nem, nem falar, né, associar, não, que isso, Fora de São Paulo não existe, que isso, não, não tem relação com a Venezuela, com o Maduro, agora, tá liberado, né, aí quando vinha a eleição de novo, vai estar proibido de novo, então se preparem, tá, essa é a grande realidade, então, salvem tudo, arquivem tudo, pra que você tenha, o que mostrar para o desavisado, numa próxima eleição, né, que Deus, possa ter misericórdia do Brasil, gente, é isso que eu venho pedindo, constantemente, misericórdia, que Deus possa olhar por todos nós, e que possa literalmente salvar essa nação, do seu destino cruel, essa é a realidade, forte abraço, que Deus abençoe, nesse dia primeiro, tem um lançamento aqui do livro, Teoria Mãe, mais de 400 páginas, e aí você vai entender, os papéis, nesse contexto mundial, por exemplo, tem lá também de Lula, do próprio Bolsonaro, outros políticos, pessoas bilionários, famílias poderosas, um livro completo sobre o tema, onde você vai entender tudo isso, então, gente, se prepara aí, no dia primeiro, eu vou anunciar aqui, no nosso canal, tá bom? Forte abraço, que Deus abençoe, até o próximo vídeo.